Música É verdade Matheus, amanhã o Lajadense tem um desafio e tanto pela frente, vai enfrentar o Internacional B, o primeiro jogo do Matamata em casa e é importante essa vitória. Hoje o time está com um treino bem mais longo, atravessando um momento de bastante calor, então o treino acabou sendo bem intensivo, como é que está a preparação da equipe para esse desafio que promete ser uma pedreira, pegar o Inter primeiro aqui e depois lá no Beira Rio? É verdade, o treinamento foi marcado um pouco mais da tarde por causa do próprio horário que mudou, então os jogos também vão mudar, até para se adaptar ao horário, jogo difícil contra o Inter, a gente queria escapar deles, acabamos pegando eles, mas temos que enfrentar de igual para igual e vai começar um novo campeão, a gente tem que ir em busca dessa classificação. Dependendo do André agora, para essa próxima partida, está à disposição do treinador e provavelmente entre o time titular, como é que está a expectativa de jogar com um time considerado um dos maiores do Brasil, porque não dizia do mundo, né? É verdade, não importa, a gente até fala que o pessoal é o Inter B, mas é o Inter, né? Até a estrutura, a que mesmo o profissional tem, então é o Inter que vem contra a gente, então no jogo anterior acharam que era melhor quem estava com dois cartões, né? Dar uma poupada até para esse mata-mata, mas agora estamos de volta, vamos encarar esse jogo aí como um jogo que, com certeza mesmo, quando sendo uma equipe B, com certeza vai ser um jogo muito difícil. Na segundo ano, o Lajadense fez uma campanha excelente, conseguiu tão só de acesso aí para o ano do centenário, está na Serie A do Campeonato Gaúcho, a torcida compareceu de forma esplêndida aqui no Estádio Florestal. Por enquanto, ela não vem dando essa mesma atenção para o clube. É a hora, de repente, da galera começar a comparecer no Estádio Florestal, porque a importância da torcida, com certeza, pode ser o 12º jogador do Lajadense? É verdade, eu acompanhei pela TV, quando essa reta final de 2º ano, o estádio cheio, mas acredito que também a torcida não vem vindo muito por causa dos nossos resultados, né? A gente está deixando um pouco a desejar e a torcida, conforme o jogo vai vencendo, eles vão comparecendo, mas acredito que agora no mata-mata, chegando mais na reta final, acho que o torcedor vai comparecer, a gente precisa deles, né? E principalmente o jogo em casa, que a gente tem que fazer resultado agora e contar com eles, e acho que agora nessa fase final, acho que eles vão começar a aparecer em maior número. Bom, a tua participação no clube vem mais na parte defensiva e também em bolas paradas, né? Mas como é que, de repente, dá para auxiliar aí o ataque, a parte ofensiva, a começar a marcar gols, que realmente está sendo a grande dificuldade do Lajadense, e que amanhã é fundamental que exista, porque senão o jogo de volta vai ser mais complicado ainda? É verdade, a gente tem pecado nesse quesito de fazer gol, né? Então, o pessoal está tendo chance na frente, acredito que agora é um momento novo, uma nova competição para nós, a bola vai começar a entrar, nós ali, o pessoal de trás, chega mais de trás, finalizando mais de fora da área, mas o pessoal está tendo chance, eu acredito que agora nessa fase final, aí a bola vai começar a entrar e a gente vai... O importante é não tomar gol em casa também, né? Porque, às vezes, ganhar de 1 a 0 ou empatar 0 a 0 é melhor do que ganhar com gols, né? Sofrendo gols, então, ter o cuidado que a gente tem ali, não tomar gol e a bola vai começar a entrar na frente. Tá certo, então, lembrando ao torcedor do Alves Azul, que a partida é amanhã, às 8 horas da noite, aqui no Estádio Florestal contra o Internacional B. Todo mundo no estádio para empurrar o time para essa grande vitória. Com mais de Lucas de Schirmer, Marcos Stout, para o Jornal da Univates.